Afinal, as alegações finais referentes ao processo judicial em que Bárbara Guimarães acusa Manoel Maria Carrilho de violência doméstica serão conhecidas em 8 de março, Dia da Mulher. A última sessão do julgamento aconteceu esta sexta-feira, 1 de março, no Campos da Justiça, em Lisboa. A audiência, que estava inicialmente marcada para dia 22 de fevereiro, teve de ser adiada para hoje devido a um erro. Em causa está a data de uma alugada ameaça de Manoel Maria Carrilho à ex-mulher, Bárbara Guimarães. Episódio que terá acontecido em Lisboa, a 14 de outubro de 2013, em que o ex-ministro da Cultura terá ameaçado tirar a apresentadora de televisão por umas escadas. Estás a ver estas escadas. Atertivamos todos ao teu funeral, terá dito o arguido, de acordo com a tese da acusação. O Ministério Público indicou na acusação que um novo facto teria ocorrido em 14 de setembro de 2013, mas o advogado de Bárbara Guimarães, José António Pereira da Silva, apercebeu-se do erro, já que tudo terá acontecido em 14 de outubro de 2013, e não setembro. O advogado de Carrilho, Paulo Saia Cunha, acusa um MP de deslealdade. São vários os princípios processuais que estão a ser violados. A alteração de datas esvaziada garantia de defesa dos arguidos, afirmou durante a audiência desta sexta-feira. A defesa do arguido do processo acrescentou que esta ameaça não está presente na participação criminal, na acusação da assistente, nem no pedido de indenização civil. Esta data é a motivação do recurso e a reabertura do acórdão. Só quando o arguido prova que as ameaças não ocorreram no dia 14 de setembro alegando que estava num casamento de um familiar é que o Ministério Público e a assistente se lembram que se enganarão. Este novo facto ditou a reabertura do julgamento, requerida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, quase ano e meio depois de Carrilho ter sido absolvido. O tribunal considerou que esta alegada ameaça não tinha sido contemplada anteriormente. Depois de Paulo Saicunha ter apresentado a sua tese, a juíza Joana Fever afirmou que no acórdão da Relação de Lisboa está presente a data de 14 de outubro. No entanto, concluiu que o tribunal não pode corrigir o erro que não é seu. As alegações finais ficaram marcadas para o próximo dia 8 de março e a leitura da sentença para o dia 15 de março. O advogado de Manuel Maria Carrilho espera que, com a conclusão deste processo, a decisão se mantenha inalterada e que seja uma decisão de absolvição. Carrilho é absolvido e o Ministério Público pede recurso da sentença. O processo vigente diz respeito ao período em que a apresentadora de televisão Bárbara Guimarães ainda era casada com o ex-ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho. A absolvição de Carrilho, decidida pela juíza Joana Fever, a 15 de dezembro de 2017, não foi ao encontro das convicções do Ministério Público que considera que há nulidades de despachos que interferiram à realização de diligências de prova essenciais e indispensáveis à descoberta da verdade. A juíza considerou que perante a realidade trazida ao tribunal, prova pericial inconclusiva e perante uma prova testemunhal abundante, mas que não foi capaz de sustentar a acusação, não resulta da matéria de facto provada que o arguido tem cometido o crime de violência doméstica. No entanto, a defesa de Bárbara Guimarães e o MD pediram para que fosse acrescentado a um novo facto que não estava presente na acusação. O episódio em que Carrilho ameaça atirar Bárbara Guimarães pelas escadas. O pedido que foi, na altura do julgamento, recusado pela juíza é agora a causa da reabertura do processo. O MP considera que a sentença deve dar perante a realidade trazida ao tribunal, prova pericial inconclusiva e perante uma prova testemunhal abundante, mas que não foi capaz de sustentar a acusação, não resulta da matéria de facto provada que o arguido tem cometido o crime de violência doméstica. que o arguido tem cometido o crime de violência doméstica.